Não vai demorar muito tempo até ele saber do Fausto. Não. Eles que se entendem. Eu e em ti não tocam que eu não deixo. Já estou por tudo. Mas eu não. Eu não quero-te magocha. Eu já disse que dou a minha vida por ti. Não fales assim, por favor. Tiago. Foi. Eu tenho uma coisa para te dizer. Mas não é uma coisa boa. Estou a pensar vender as maçãs. Eu quero falar com o Ricardo. Calma, por favor, Tiago. Contaste-lhe? Ricardo! O que é que se passa aqui? Tiago! Ai, velha-me Deus! O que vais vender esta quinta? As notícias correm mesmo depressa. A quinta das maçãs não é vossa. Esta terra é minha e eu vou recuperá-la! Há anos que nós ouvimos isso. Quando é que passas das ameaças? Cala-te! Não provoques, Miguel! Quem é que tu pensas que és para vir aqui dar ordens? Mete-te na tua vida! Esta quinta já não pertence à tua família há muito tempo! Não fales nada. O que é que... Eu sou porque ele estava aqui e quero que eu resolva o problema. Baixa a arma, Elias. Baixa a arma! Já te disse. Sai daqui. Sai! Tiago... Eu não quero ouvir mais nada do que tu tens para dizer. Queres sim? Eu prometo... Prometo, Tiago. Aconteça o que acontecer, eu não vou deixar que esta quinta seja vendida.